Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo galera, e no vídeo de hoje eu tô aqui com GTA San Andreas galera E trazendo um mod pra vocês aqui, um mod muito zika de uma Hornet, vamos tá pegando ela aqui ó Que bikes, ela tá substituindo a BF400 Aqui ó, já pegamos ela aqui ó, lembrando que o mod, ele também, ele é o mod da moto e do som da moto também Então o escape dela aqui já tá modificado, olha que escape zika moleque Vamos pegar ela logo aqui pra gente dar uma volta Aqui galera ó, vamos dar um corte de giro aqui rapidão ó Tá muito da hora esse mod aqui galera, vamos sair aqui com ela Deixa eu trocar a câmera aqui ó, pra colocar em primeira pessoa Aí ó, tá muito bem feito o mod galera, lembrando que isso aqui é GTA San Andreas então o mod tá muito zika galera Olha isso que linda essa moto velho Perfeita mano, essas rodas dela aqui ficou muito louca também mano Deixa eu aproximar mais a câmera aqui Agora vamos dar uma volta zika, vou até ficar quieto aqui pra vocês estarem apreciando o som da moto Eita caraca, ó um Audi R8 ali, será? Será que a gente consegue um racho aqui? Deixa eu ver se qual é que é desse Audi R8 aqui Cortar de giro aqui Nossa, muito zika cara, ó um Cobalt aqui passando do meu lado Deixa eu virar a moto aqui Caraca, a moto é grande pra caramba também Deixa eu virar a câmera aqui Aí ó, será que a gente faz um rachinha com o R8? Vamos lá Vou tentar dar uma provocada no cara aqui Aí, aí sim hein galera Eita caraca, oxe O maluco me deu uma fechada aqui O cara não quer brincadeira não Vamos fazer um top speed aqui rapidão agora Eita caraca, aconteceu um acidente aqui já mano, o cara virou aqui que eu nem vi Não, tinha que ser um Cobalt mesmo, ainda tá rebaixado o carro Vamos tentar de novo aqui galera, dar mais um top speed aqui O cara de XRE passou ali Lembrando que tem vários mods desse aqui dentro do jogo Então eu vou tá trazendo aí pelo menos um mod por dia Espero que vocês apoiem a série aí de mods e vamo lá galera Olha o cara cortando de giro ali Caraca, tamo muito rápido moleque Caraca mano, olha o corredor Olha o goleta aqui Vários goletas, saveiro, santa fé Olha o voyage aqui do lado Caraca, caramba mano, tamo pilotando muito Nossa velho, que zica Ele já tá no top speed da moto aqui Ele ainda continua acelerando Nossa Ó, tamo dando nas calçadas mesmo Tá, poxa moleque Que eu não sei chamar no grau ainda velho Senão eu já tava chamando no grau aqui Ó, um corte de giro Mano, mas o corte de giro tá muito perfeito velho, ó Tô com vontade de ficar fazendo isso o dia inteiro mano Que zica Ó, o escapamento ainda solta Ainda gosto de fumo mano Tá muito realista esse mod velho Insano demais Mas bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês apoiem a série de mods aqui no GTA Tem vários mods de carro, moto Tudo que vocês imaginarem galera Então deixa like aí Apoia a série e é nóis Falou!